Fala galera, 400 filas na área, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou player de Point Blank, no modo FPS, sou player profissional e eu tenho muitas perguntas no meu Facebook, na minha página, sobre fones e tipo pra falar, ah 400, como ele é o fone, qual fone que eu compro e eu ganho um presente hoje do pessoal da Games Gun a loja do Lucas, meu amigo e meu companheiro de time e o fone que eu uso hoje galera, que eu aconselho pra vocês, é esse fone aqui é o Siberia V2 Frost Blue da SteelSeries então galera, esse fone aqui é muito bom, eu utilizo, entendeu? ah, não adianta ficar fazendo pergunta, porque tipo assim, pra comparar um com o outro que eu já testei vários fones e eu como jogo, viajo muito pra vários campeonatos presenciais esse fone me ajuda bastante pelo fato da simplicidade de instalação do drive entendeu? não dá nenhum problema em relação aos outros fones que eu já tive experiência de não funcionar, de dar algum problema então, esse fone aqui já me acompanha já há dois anos, entendeu? não troco então, a SteelSeries já tá vendo que os jogadores profissionais hoje de vários segmentos do jogo estão utilizando então eles já estão fazendo outros modelos também, como o Hatch Orange como o Diablo também, entendeu? que já vem com a placa de som embutida tá? então galera, o fone é esse aqui tá? eu quero agradecer o pessoal da Games Gun galera, galera que tiver dúvida pra comprar um fone eu vou deixar o link do site da Games Gun na descrição do vídeo a página deles também, se vocês tiverem alguma dúvida pra perguntar alguma coisa pra eles e o fone é esse aqui galera, tipo assim, eu não vou fazer um review que eu não sou nem muito bom de fazer review falar, explicar tudo explicadinho do fone todas as configurações isso aí eu não sei muito mas eu sei, de repente, distinguir também a qualidade do produto então, o legal também é que ele vem com esse cabo extensor aqui também, porque às vezes a gente tá jogando presencial onde a torre fica muito longe, né? do computador, assim, de onde a gente tá sentado e esse cabo extensor ajuda bastante também pra não ter aquele problema de você fazer algum movimento o fone sair do lugar sair de lá e dar algum bug mas em relação até design esse fone é um dos fones, acho que pra mim é um dos fones mais bonitos que tem hoje dificilmente tu vai encontrar um fone mais bonito que o Siberia Fresh Blue pela cor dele, é branco e ele tem uma luz, uma LED azul que você pode estar configurando também no drive quando você chegar, de repente, num presencial você vai lá no site da Steel baixa o engineer e já reconhece automaticamente o fone então você já pode botar a LED azul pra também ficar acendendo, piscando do jeito que você quiser e o fone é muito bonito ele já vem com microfone também que você pode também puxar e voltar também pro local também pra não ter nenhum problema e em relação ao design ele é show de bola é o fone que eu mais gosto hoje de utilizar em termos de qualidade e design ele é muito bom então galera obrigado aí ao pessoal da Games Gun tamo junto e fone ele não é um fone muito caro em relação aos fones de outras marcas então é um fone barato tá na base de 400 e pouco entendeu? e é isso aí galera então compra o fone e não esqueça a Games Gun tamo junto obrigado Lucas valeu